Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, ReinoBegames falando, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de Gaste Impact, analisando a conta dos inscritos hoje na conta Brian, rank 55, tá? Tô vendo que já tem o Chow aqui, com a lança de Jade, meus queridos, já já eu vou testar. Lembrando galera, quem quer que eu analise a conta de vocês, vão no Facebook, está na descrição, só deixar a conta lá e esperar a sua vez, beleza? É o seguinte, vamos analisar a conta aqui então, deixa eu ver como ele tá de recurso. Olha, a única arma 5 estrelas que ele tem é a de Jade, tá? Já botou level 90. Deixa eu ver aqui, não tem resina mais frágil, maravilha. Agora deixa eu ver como é que tá os bonecos. O Chow, ele tá com 2312, tá forte. Vamos ver aqui, ó, 68 de taxa crítica, 156 dano crítico, tá bom, tá mais forte que o meu. Recarga é 111, dano anemo, padrão 61.6. Arma, lança de Jade, que já tá aqui, refinamento 1. Artefato, que ele cagou muito, hein? É, o Artefato tá usando Sombra Verde e Gladiador, normal, deixa eu ver como é que tá. Sombra Verde dele tem taxa crítica, dano crítico e ataque, ótimo. Pena, tem dano crítico apenas, ok. O relógio aqui tem dano crítico, ótimo. A taça aqui, olha, ele conseguiu uma taça de Gladiador, cara. A nemo tem dano crítico, ataque, taxa crítica e ataque, porcentagem. Perfeito, perfeito. Cagou também aqui nos artefatos. Dano crítico em 62, taxa crítica e ataque. Mano, os artefatos dele tão muito bons. É, constelação 1, cara. Que safado, mano. Pegou a C1 do Chow e a Jade, mano. Pode ser que ele tenha, né? Pode ser que ele tenha a Jade antes do... Do... Do Chow, velho. É, talento, ó. 10, 9 e 6, mano. Tá bem roubado. Deve tá dando dano maneiro. Ah, eu tirei aqui sem querer. Enfim. É, vamos ver o Bennett. O Bennett tá com 21k de vida, ok. Deve 80. Tá achando que ele já não crítico. 26, bom. Jukura, recarga 198. Tá uma recarga boa. É, arma tá usando. Da espinha, artefato. Vamos ver aqui. A gente sabe que é full ritual. Ele tá usando full ritual. A flor dele tem taxa crítica. Mas não tem vida. Tem recarga, né? Se não tem vida, tem que ter recarga. Aqui dano crítico, ataque. Tem recarga. É... Aqui ele tá usando aqui vida. Tem ataque, recarga também. Cara, até os artefatos do Bennett deles tão muito bons, ó. Vida, ataque, ó. E a última aqui, bônus de cura. Só que é 4 estrelas, né? Poderia ser um de 5 estrelas. E tem ataque, vida e porcentagem. Ok. Constelação não tem. Talento 6, 4 e 1. O viajante, né? É... Na minha opinião, não... Ele tá usando o viajante pra fazer ressonância, né? Só pode. Mas deixa eu ver se ele tem outro de anima aqui. Ah, e sucrose, mano. Eu sou mais a sucrose do que o viajante. Mas ok. Vamos ver como é que tá aqui. Dano crítico, taxa crítica abaixo. Recarga é 156. Bona, Nemo 22. Tem que melhorar. Arma, tá usando essa aqui de 4 estrelas. Após. Causar dano elemental. Aumento de dano de 7.5. É um bom buff, né? Enfim. Artefato. Full Anemo, obviamente. Deixa eu ver aqui. Level 20. Ataque. Ok. Só tem ataque ali. Pena, dano crítico, taxa crítica. Eu acho que ele começou o par. Passombra Verde Tarde, ó. Quer ver? Ele começou o Passombra Verde Tarde. Mas eu tô vendo que eles têm um bloqueado aqui. Só falta o par, né? E taxa crítica e ataque. Poderia estar usando esse aqui, ó. Eu acho que ele começou o Passombra Verde Tarde. Assim como eu. Relógio. Tá usando aqui também. Tá. Tá level. Tá level 0. Tá parado, né? A taça aqui, a Nemo. Também tá parado. E aqui, taxa crítica. Tem ataque. Excelente. Ok. Constelação Full. Talento. 11. 11.5. Caralho. 11, mano. Cê é louco. Enfim. Bárbara. É... Deixa eu ver. 31k de vida. Bárbara. Ele tá brabo. Tá mais bárbara que o Bennett. Acho que ele dá no crítico. Ok. Bom de cura. 50. Aí é legal. Recarga. Legal também. Arma. Tá usando catalisador. Gosto desse aqui. Artefato Full. Donzela. A gente já sabe, né? Cara. Ó. Vida. Olha só, mano. 15%. Recarga. Dando crítico. Tá brabo, mano. Pena aqui, ó. Recarga. O relógio. Recarga também. Taxa crítica. Aqui vida também. Tem ataque. Mano, até os personagens dele que é rilha tá com os artefatos bons, mano. Cê é louco. Constelação 4. Ótimo. Talento 10, 8 e 4. E o Dilucão tá aqui na reserva, hein, mano. Cê é louco? Dilucão na reserva. Enfim. 20k. Tá de ataque. Level 90. Deixa eu ver aqui. Ó. Taxa crítica tá boa. O dano crítico tá... Tá bom. Não vou falar que tá ruim porque tá bom, né? Abaixo de 140 que não é legal que é ruim. Recarga 105. 61 bons de pai. O padrão. Ah, mas tá usando a do passe. Ah, olha só. Ele é um cash. Cash safado. Ok. Artefato full bruxo. A gente sabe, né? Então a flor dele tem dano crítico, ataque e ataque flat. Ok. Maravilha. É, pena. Taxa crítica e dano crítica. Que é ataque, mano. 21% de ataque. Cê é louco. Perfeito. Aqui no relógio, dano crítico. Dano crítico alto. A taça aqui é bom de páreo. Tem taxa crítica, ok. E a última aqui, dano crítico, que tem ataque. Maravilha. Constelação não tem. Tá indo 7, 8 e 6. Vamos ver a nossa querida Fisch. Todos os personagens dele estão bem upados, né? Tem a level 90 ali. Taxa crítica tá baixa. O dano crítico também. Recarga 142. Bônus físico e o eletro. Não tá usando o eletro, não. Ok. Arma. Tá usando o arco ferrujado. É um bom arco. Artefato. Tá usando Fisch e Gladiador. Ok. Também é bom. Uma outra opção de build, né? Enfim. É... Tem taxa crítica e ataque. Bom, mas é 4 estrela, né? A pena aqui. Tem dano crítico. Taxa crítica e ataque. Perfeito. Relógio. Ataque. Tem recarga. Só essa recarga aqui que tá foda, né? Mas ok. Taça. Ok. Tem taxa crítica e dano crítico. Cá vendo? Até os bonecos dele. Ó. Dano crítica. Tá caralho, mano. Mas é que a última é ataque, né? Tinha que ser dano crítico ou taxa crítica. Mas olha, tá bem alto, mano. Ok. Constelação. Uma. Talento. 8, 8, 8. Ok. Vamos ver Xing. 81 também. Porra, mano. Vários personagens levam 81. 80. Porra. Tirou livro. Ele deve ter farmado muito livro. Com certeza. Taxa crítica, 22. Dano crítico, 93. Tá abaixo. Recarve, 157. Bom de um páreo, 61. Arma. Tá usando a lança de físico. Refino, 3 até, ó. Artefato. Tá usando full bruxa. É... Dano crítico. Dano crítico, taxa crítica, bom. Pena. Taxa crítica, bom. Relógio. Dano crítico é ataque, mano. Mas aí é proficiência, né? Aí tem que botar um ataque ali. Aqui, bom de um páreo. Taxa crítica é ataque. Mas artefato deles tão muito bom, cara. A última aqui tinha que ser dano crítico ou taxa crítica. Mas tá usando ataque. Tem dano crítico, taxa crítica. Constelação, 4. Constelação. Talento, 12. 9. 9. Vamos ver a Johnson. Falta a Johnson. Caralho, até o Johnson tá upada, mano. Taxa crítica, dano crítico baixa, gente. Já sai bom. Jucura, 19. Tem que melhorar. Recarga, 153. Arma. Tá usando de favones, mano. Se eu não me engano. Se eu não me engano, é de favones que é a melhor dela, não. Deixa eu ver se ele tem. Aqui eu tô pensando. Se eu não me engano. É alguma coisa sacramento. Eu não lembro se é sacramento. Eu não lembro. Enfim. Mas eu sei que não é essa arma, não. Artefato. Ele tá usando... Usar full donzela nela. Mas ok. Ela não tá... Ó. Tá level 0. Não tá upado. Mas tem ataque. A pena tá tudo 0, né? Tudo 0. De onde a gente sabe? Healian não... Vou ficar mostrando Healian porque Healian não dá dano, né? É... 2 aqui na constelação. Tá entre 6, 6 e 1. Ok. Chong 1. Level 70. Já tá diminuindo o dano. O dano não. O level. Taxa dano crítico baixa. Recarga, 103. Cadê o bonde cry aqui? Não tem, né? Deve tá parado. Arma. Tá usando protótipo. Leve 80. Constelação não tem. Artefato ele não tá usando. Ele tá barato esse boneco. Galen 2, 2, 2. Ó o xinginho. Pode usar com... Com... Com xiau, mano. O xiquinho, ó. Dá pra usar com xiau. 35. Dando crítico aqui. 84. Tá baixo aqui. Recarga, 207. Tá excelente. Bondi Hydro, 58. Pode usar, cara. Ele aqui com xiau, ó. Ó, arma de 4 estrelas. Ó, level 90. Artefato. Tá usando andarilho, mano. Andarilho? Por que tá usando andarilho? Ok. Aqui tá 16. Deve ser boneco parado, né? Ó. Dano crítico, taxa crítica. É... Aqui só recarga. Aqui, bondi Hydro. Taxa crítica. Deve ser um boneco mais parado. Ó. Dano crítico. Tá parado. Porque os artefatos estão errados nele. Constelação tem 3, mano. Talento 9, 6 e 6. E acabou? Não. Tem mais personagem. Noelle deve estar parada também, né? Taxa crítica. Dano crítico baixo. Recarga. Deve estar parada, né? Tá usando de 3 estrelas. Tá parada essa Noelle. Tá usando fulgula de ador, ó. Deixa eu ver como é que tá aqui ela. Tem... Não tem nada de bom no substrato. Tá parada, né? Esse boneco tão parado eu não vou nem mostrar. Constelação nenhuma. Talento 3, 3 e 3. Ok. Sucrose. Vamos ver o nosso querido Sucrose. Leve 50. Aí não, mano. É um pecado você deixar a Sucrose malpada. Recarga. 126. Bons danos é mais 27. Arma. Tá usando catalisador. Esse é um catalisador bom. É artefato full. Sombra verde. Eu tô parado também, né? Ó. Tem ataque. 11, ó. Pena. Pena já não tá com substrato legal. Aqui proficiência não. Taça aqui também não tá com proficiência. E a última aqui tem ataque também, mas tem taxa crítica e dano crítico. Constelação não tem. Talento 1, 1, 1. Ok. O Kai deve estar parado, né? Tá parado, ó. Tá escrito baixo. A arma tá parada, ó. Tá sem artefato. Tá com a arma do passe. Constelação. E tem uma, mano. Cê é louco. Amber não, né? Porque Amber é só por Deus. Niguang também tá parado, ó. Olha aqui o level. Tá escrito dando crítico. Vai ver que tá sem artefato também, ó. Tá usando full. Full de gel, mas tá parada não. Tem uma constelação, ó. A Beidou, a Beidou. Tá bem, tá parada, ó. Parada. Arma 3. Deixa eu ver a constelação. 5 constelações nela. A Lisa não. E a Xinian. Xinian tem 2 constelação. Também tá parada. Level 1. Arma, artefato. Então tá parada. Agora a gente vai lá matar o boss de Pyro. Cadê ele? Vamos lá no boss de Pyro. Pra ver como é que tá esse Xiao aqui. Chuto. Chuto dizer que esse Xiao deve tá dando 30k por pulo. E com buff deve tá dando 36. Vamos ver. Vamos ver isso. Chega lá, eu volto. Voltamos, galera. Vamos lá. Deixa eu puxar a Bárbara aqui. Vamos lá. Vamos lá. Xiao. Pimba. Hum, ia mandar o dash mais o quê? Vai. 35k. 36k. Vamos embora, filho. Mano, tô lento pra pular. 38. 39. Eu acho que dava 40. Mano, matou muito rápido. Esse Xiao aqui tá muito bem upado. Tá forte pra caramba. Eu ainda pulei errado, mano. Demorei a pular. Enfim. Mano, tá brabíssimo esse Xiao. Gostei do dano. Tá forte. Então, assim, usei o Bennett ali e tal. Dava até pra testar sem buff, né? Mas aí o vídeo ia ficar longo. Mas, mano, o Xiao tá bem forte. E vocês viram que ele matou o boss ali muito rápido, mano. Se ele continuasse... E eu falei que ia dar uns 36 com buff, mas não, mano. Foi. Deu quase 40. E eu acho que ia dar uns 42 se continuasse, né? Cada salto dá mais dano que o outro. Mano, então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. Deixa o like aí. Mano, maravilhoso. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!